Falei galerinha, beleza? Seja bem-vindo para mais essa mini aula. Tá empolgado? Tá aí pensando, caramba, que tema top, que tema legal, que tema que eu tava esperando pra você que trabalha na área do comércio, pra você que trabalha na área de atendimento ao público, pra você que trabalha na área de vendas. Gente, hoje a aula é pra quem trabalha com atendimento, tá? Quais são os primeiros sinais que você precisa saber? Quais são aqueles sinais que você não pode deixar de usar? E quando chegar alguém aí na sua loja, no seu comércio, ou pra você que trabalha, sei lá, como autônomo, vai de loja em loja, chega num lugar que tem um surdo ali, que é um funcionário, você também quer atender ele da melhor forma, como que você faz isso, tá? Separei aqui uma sequência de alguns sinais, tá? Pra você poder estar colocando aí dentro de um contexto, pra você estar podendo usar, pra você poder conversar com os surdos no atendimento que você fizer ao público, tá? Então, independente do que você esteja fazendo agora, para o que você está fazendo aí e assista esse vídeo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, vem comigo! Bom, primeiro sinalzinho aí é o sinal de por favor, que você pode usar aí, por exemplo, sei lá, se você quiser entrar em algum lugar, se você quiser fazer algum pedido, sei lá, você pode usar esse sinal, tá? Se você quiser dizer pra pessoa assim, por favor, você pode aguardar um pouco? Então, como é que eu faço esse por favor? Duas mãozinhas aqui, ó, ponta do dedo, você faz esse movimento. Por favor, por favor, por favor, tá? Cara, o professor, mas parece muito com com licença. Com licença, com licença. Dá um sorrisinho, tá? Não com licença. Por favor, por favor, tá bom? Se você vai pedir licença, talvez, pra entrar, né, no ambiente, alguma coisa assim, vai pegar alguma coisa e a pessoa tá na frente e tem que pedir licença, aí você dá um sorrisinho, né? Faz uma carinha, tipo assim, licencinha. Beleza? Muito bem. Próximo aí é o sinal de obrigado. Então, na hora que você for agradecer aí, independente do final da conversa como tenha sido, quando você vai agradecer, você pode agradecer de duas formas obrigado. Uma mãozinha só, obrigado, ou duas mãos, obrigado. Geralmente, eu uso duas mãos quando eu quero dar mais intensidade, tá? Quando eu quero falar muito obrigado, estou extremamente agradecido, tá? Quando eu quero usar esses termos mais profundos, assim, mais intensos, aí eu uso duas mãos. Muito obrigado. Se eu quero ser um obrigado mais basicão, assim, sabe? Aquele obrigado mais do dia a dia, então você faz um obrigado, tá? Uma gentileza mais suave, digamos assim. Próximo aí é o sinal de desculpa. Então, por exemplo, sei lá, você esbarrou em algum lugar, você esbarrou na pessoa. Pra você que, por exemplo, trabalha com costura, você precisa encostar no seu cliente pra fazer uma medida, você fala desculpa, dá licença. Então, esse desculpa, como é que você usa ele? Então, letra Y, você bate aqui, ó, no queixo, tá? Desculpa. Desculpa. Beleza? Ou talvez, sei lá, você for um pouquinho ríspida no atendimento, né? O cliente reclama e você pede desculpa, né? É bom saber, tá? Próximo aí, vou usar dois sinais, um atrás do outro, né? Que é o sinal de sim e o sinal de não. Então, se algum cliente faz alguma pergunta, como é que você responde? Sim? Não. Como é que você vai falar isso, tá? O não é simples. Dedinho indicador aqui, você faz de um lado pro outro. Não. Beleza? E o sim? Então, Szinho. E aí, você faz assim, ó, de cima pra baixo. Como se fosse a sua cabeça confirmando, tá? Então, sim. Beleza? Então, não e sim. O não, eu preciso balançar a cabeça? Não necessariamente. Eu não vejo necessidade disso. A não ser que você queira, tá? Muito bem. Banheiro. Por que banheiro? Por que que eu trabalho em comércio, com atendimento ao público, preciso saber o sinal de banheiro? Porque, às vezes, sempre aparece aquela pessoa pedindo pra usar o banheiro do seu estabelecimento. Não aparece? Não já aconteceu consigo? Ei, tem banheiro aí? Posso usar? É liberado ao público? Pra você que trabalha, sei lá, em algum lugar que tenha banheiro, num restaurante, por exemplo, né? Onde que fica o banheiro, né? Aqui tem banheiro. Então, como é que você vai falar o banheiro pra pessoa? Simples. Bracinho aqui, ó, esticado. Chifrezinho. Você vai bater aqui, ó. Banheiro. Por que desse sinal? Eu não faço a menor ideia, tá? Sossegui assim. Então, banheiro. Beleza? Próximo aí é o sinal de ajudar. Como é que eu vou fazer o sinal de ajudar? Simples. Mãozinha esticada. Indicadorzinho aqui, ó. No pulso. Ajudar. Coisa se você quiser perguntar pra pessoa se ela precisa de ajuda, né? Às vezes a pessoa tá na loja olhando ali as roupas e tal. Aí você vai olhar pra pessoa. Ajuda. Ajuda. Tipo, você quer alguma ajuda? Posso te ajudar em alguma coisa? Então, você pode usar esse sinal pra essa situação, tá? Ajuda. Beleza? Próximo aí é o sinal de telefone. Por que esse sinal de telefone? Às vezes você vai ali no atendimento, fazer um cadastro da pessoa. Você precisa do número de telefone daquela pessoa. Então, como que você faz isso? É só você fazer. Telefone. Telefone. Então, por exemplo, você tá lá digitando, precisa tá atualizando o cadastro. Ah, precisa do telefone da pessoa. Aí você fala com a pessoa, né? Você, telefone. Você, telefone. Então, a pessoa provavelmente vai lá no WhatsApp e mostrar o número pra você. Vai anotar no papel se você não souber o numeral. Aí você, ah, obrigado. Ó, já aprendeu outra aqui, hein? Obrigado. Viu? Muito bem. Próximo aí é o sinal de comida, em geral, tá? Comida, comer. Ação, comer, tá? Então, você vai fazer assim. Tá, professor, por que você usou isso aqui? É porque às vezes você tá lá no seu local de trabalho. Ah, vou sair pra comer. Ah, você tá trabalhando num restaurante, por exemplo. Qual o cardápio de hoje? A gente tem um cardápio diversificado. Então, comida várias. Cardápio diversificado. Entendeu? Porque é importante saber também o sinal de comida, tá? E se você vende comida, você vende alimentos. Ó, alimentos. Tá? Serve pra isso também, tá bom? Alimentos, beleza? Próximo aí é o sinal de caro. Então, se você tá vendendo algo, se você trabalha numa loja e você vai falar, ó, esse produto aqui talvez tá muito caro pro seu orçamento, mas eu tenho mais em conta. Entendeu? Então, caro. Como é que eu falo caro? Faz o sinal de dinheiro e depois você faz o tchau subindo. Então, dinheiro e o tchau subindo. Caro. Caro. Tem algumas pessoas que fazem dinheiro alto. Dinheiro alto. Quando tivesse subindo o volume do rádio, tá? Dinheiro alto. Pode fazer assim também. Não é o comum, não é algo que você vai ver todo santo dia, mas você pode fazer isso também, tá? O mais tradicional é dinheiro e o tchauzinho pra cima. Dinheiro e o tchauzinho pra cima. Tá bom? Próximo aí é o sinal de sair. Tem algumas variações pra esse sinal, tá? Você pode fazer o que geralmente a gente usa quando a gente não sabe sinais. Dá no pé. Ó, tô saindo, hein? Tô saindo, hein? Você pode usar esse daqui. Quem sei que eu acho que é universal. Qualquer lugar que você for, que você fizer isso, tem uma cara de... Ei, fui! A pessoa vai entender. Mas tem um sinal de sair também, tá? Na Libras. Então, mãozinha aqui, ó. Lzinho perto de você. À medida que você afasta a sua mão, o seu Lzinho vai ir diminuindo, tá? Então, sair. Sair. É como se você estivesse perto da pessoa, ou a pessoa que estivesse perto de você. Você tá vendo a pessoa grande ali, porque ela tá perto de você. À medida que ela vai se afastando, ela vai diminuindo lá no horizonte. Então, quer dizer que ela tá ficando mais longe. Tá indo embora, tá? E você pode fazer, indo embora. Tô indo embora, tá? Tô indo embora. Às vezes, no local de trabalho, você pode falar isso, né? Às vezes, se o cliente estiver indo embora, você fala, já vai embora? Você tá indo embora? Calma, vamos ver outros produtos. Entendeu? Ó, dinâmica. Dá pra se usar. Próximo é o sinal de entrar, tá bom? Sei lá, você tá conversando com o seu cliente, ou você tá lá na porta da loja, né? Na porta do seu comércio. Passa lá um cliente, alguém na rua, dá uma olhada na vitrine, assim, como quem não quer nada, né? Será que tem aí um interessante isso aqui na vitrine? Aí você pode fazer, né? Pode entrar e apontar pra porta. Então, o sinal de entrar. Entrar. Então, você faz, entra e aponta pra porta. Entendeu? Você já faz assim, não, entra, senta-se à vontade, você tá em casa. Então, mais ou menos isso aí, tá? Então, entrar. Entrar, beleza? Próximo é o sinal de dinheiro. Já ensinei ele no sinal de caro, mas vou repetir. Dinheiro. Isso aqui é fácil, né, gente? Universal. Qualquer lugar do mundo que você for, se você fizer isso aqui, já dá pra entender o que que é, né? Outro aí também muito interessante é o sinal de tempo. Tempo, sim, tempo. Tempo no sentido de horário, tá? Ah, espera um tempinho, só um minutinho. Então, você só aponta aqui pro relógio, tá? Pra quem usa o relógio na esquerda, pra quem é destro, vai fazer assim, né? Pra quem é canhoto, usa o relógio na direita, vai fazer assim, tá bom? Não interfere se você bate aqui ou se você bate aqui. Tanto faz, tá? Dá pra se entender que isso aqui é relógio, é tempo. Tipo, ah, eu vou pedir a pessoa pra eu esperar um minutinho, mas eu não sei sinal de minuto, não sei sinal de esperar. É só fazer o tempo, pouquinho. Tempo, pouquinho. Pera aí. Só fazer isso aqui. A pessoa já vai entender, tá? Não precisa pensar assim, 300 milhões de sinais pra fazer isso, tá bom? Próximo aí é o sinal de certo e errado. Por quê? Esse certo e errado... Vamos supor que a pessoa foi pagar e aí ela passou o cartão e o cartão deu erro. O cartão não foi. Mas você pode falar assim, hum, ó, deu errado. Entendeu? Vai falar pra ela que deu alguma coisa errada aqui. A compra, alguma coisa na compra deu errada. Ah, tentei, consegui, passou. Ah, deu certo. Entendeu? Então, é interessante você saber esses sinais também dentro aí do atendimento ao público, tá? Então, errado. Letra P, você vai fazer assim, ó, na palma da mão. Errado. Errado, ok? Ah, professor, eu tenho muito rápido esse vídeo. Esse bini, ela tá dando... Calma, você pode voltar o vídeo. Não tem preocupação quanto a isso e ver com mais calma depois. Errado. Errado, beleza? E o certo? Ó, certo. Certo. Ou com as duas mãos. Certo. Certo. Beleza? Certo ou certo. Pode ser com uma mão ou com duas mãos, tá? Vocês vão ver muita gente online fazendo isso aqui pra certo. Pode ser usado também, tá? Também pode ser usado pra isso mesmo. É, isso mesmo, tá? Então, isso mesmo. Certo, correto, tá? Exato. Pode ser usado isso aqui também, beleza? Próximo aí é o sinal de... Pode. Pode. Não. Eu vou ensinar a cidade primeiro, tá? Cidade. Depois eu ensino pode. Cidade primeiro. Como é que eu vou fazer cidade? Cidade. Duas formas de fazer. Assim, cidade. Tá? Ó. Esse movimento. E aí você faz daqui pra cá. Cidade. Esse é o mais comum que você vai ver online aí, tá? Cidade. Mas tem outro cidade também que é essa cidade aqui. Alguns surdos usam essa cidade aqui pra cidade no geral. E alguns surdos usam essa cidade aqui pra cidade do interior, tá? Sei lá, vilazinha, vilarejo, distrito. Aquela cidade mais do interior ali do seu estado, sabe? Mais no meio do mato ali. Geralmente você usa isso aqui, tá bom? Cidade, ok? E essa cidade aqui dá a ideia de cidade grande. Muita muvuca, movimentação, né? Com os dedos balançando passa essa ideia de muita movimentação. Então, cidade, ok? E aí você escolhe qual que você achar melhor, tá? Então, agora eu vou ensinar o sinal de pode. Por que eu vou ensinar o sinal de pode? Lembra que eu falei do ajudar? Então, como você pergunta, posso te ajudar? Ó, a gente vai bolar uma outra frase aqui, tá? Então, sinal de pode. Letra S. E aí você vai fazer esse movimento aqui, ó. Pode. De leve, tá? Pode. De leve. Pode. Beleza? Não é pode. Não precisa ser exagero todo. Segura essa força aí, meu amigo e minha amiga. Então, pode. Pode. E aí você pergunta pra pessoa, né? Ajuda. Pode. Ajuda. Pode. Posso te ajudar? Entendeu? O pode vai depois. Professor, sim. Vai depois. Por quê? Porque os estudos fazem assim, gente. Gramática. Não vai me entrar em detalhes. Nossa, vai confundir a sua cabeça. Você não consegue aprender isso agora, tá? Deixa pra depois. Próximo é o sinal de tentar ou experimentar. Por que que eu acho legal você saber isso? Pra quem trabalha com atendimento ao público. Se você tá vendendo um produto e a pessoa vai testar esse produto na hora, ou ela tá olhando, tá na dúvida e você sabe que ela pode testar, você fala, vamos testar. Vamos provar. Vamos tentar. Entendeu? Um sapato, por exemplo. Uma sandália, sei lá. A pessoa tá lá olhando. Você pega a sandália. Vamos experimentar. Tenta aí, ó. Vamos experimentar no seu pé. Fica bonita e tal. Entendeu? Então, experimentar. Tentar. Você vai fazer a coxinha batendo aqui na maçã do rosto. É tipo um beijinho, só que mais caído, tá? Tentar. Experimentar. Tem algumas pessoas que fazem aqui, tá? Algumas pessoas vão consultar. Faz assim. Tentar, experimentar. Aí fica a seu critério. Faz aqui ou aqui. Tá bom? Muito bem. Próximo aí, e não menos importante, é barato. A gente aprendeu caro. Caro. Barato. Dinheiro e bola de basquete. Dinheiro, bola de basquete. Por quê? Porque aqui é como se ele estivesse caindo, tá? Então, dinheiro caindo. Tá bom? Então, dinheiro, bola de basquete. Dinheiro, bola de basquete. Sinal de barato. Beleza? Muito bem, gente. Olha que legal. Dá até pra formar uma frase aqui, hein? Entrei. Vi. Barato. Caro não. Ó. Entrei aonde? Numa loja. Vi o quê? Os produtos. Ah, é barato. Não é caro. Entendeu? Já deu pra pegar uma frase aí. Então, aproveita esses sinais. Bola dentro de contexto de frases. Tem outras mini-aulas que vem também ensinando outros sinais mais basicões aí, mais básicos na Libras. Dá uma olhada nessas mini-aulas também, que vai te ajudar a incrementar mais o vocabulário pra esses sinais, pra atendimento ao público, e vai melhorar a sua comunicação dentro do seu local de trabalho, ou do seu comércio, ou sei lá, né? Se você é autônomo aí, e trabalha com atendimento ao público mesmo, como autônomo, tá? No mais, obrigado por sua presença. Não deixa de dar aí, ó, o seu likezinho. Não deixa de compartilhar com seu amiguinho, sua amiguinha. E coloca nos comentários aí mais sugestões de temas de mini-aula. Vai ser interessante. Eu vou amar. Tá lendo, tá? Um beijo. Fica com Deus. E até a nossa próxima mini-aula. Tchau. Tchau.